Opa, deixa eu tirar aqui o meu... Oi gente, bom dia, tudo bem? Gente, olha aqui ó, eu estou aqui no Espaço Saúde Unimed Ampago Olha como é grande e como é bonito Começa lá ó E vai até lá No outro quarteirão lá, na avenida lá de cima É muito grande Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa consulta hoje É uma consulta, hoje pra mim é um dia assim Muito importante Um dia decisivo Porque ontem eu falei pro fisioterapeuta Que eu tô roçando e tal E se tava tudo bem e tal Aí ele falou assim pra mim Doutor Adalto já liberou você pra trabalhar Eu falei não, liberar ele não liberou assim pra trabalhar, né Ele falou então Eu só posso dar o aval mesmo pra você trabalhar e fazer qualquer coisa Quando o doutor Adalto me mandar um relatório, um atestado Dando alta completa Bom E eu já preciso pegar um relatório com o doutor Adalto Porque Por causa dos remédios que eu tomei E eu vou fazer o toxicológico E esses remédios aparecem Então aí dá como se fosse porcaria, né Bom, mas porque hoje é um dia decisivo Já tá aí pra 5, 6 meses da cirurgia Eu creio que Hoje o doutor Adalto com certeza vai pedir um raio-x E vai me liberar sim ou não pra trabalhar, fazer qualquer serviço O fisioterapeuta falou o seguinte pra mim Que aquele serviço de roçadeira é até bom eu fazer Ele falou que quanto mais eu trabalhar E afirmar o joelho pra fortalecer Ele falou que é ótimo Ele só não libera mesmo Porque Eu não posso cair Eu até posso cair Mas eu não posso cair E torcer o joelho Porque se eu cair E torcer o joelho Aí a cirurgia Acaba tudo E tipo Tem até que começar de novo, né Então Operar de novo Tudo Então O problema é esse Posso trabalhar? Posso trabalhar Lá naquele serviço Mas Não posso cair Então Eu tô roçando Lá Já rocei bastante É que eu não mostrei Uma parte lá E aí A parte que é muito Em declive Aí eu vou pedir Pro mozinho Roçar Não vou arriscar Porque lá Aonde eu tô Já é fácil de cair, né gente Porque tem buraco Às vezes você pisa No buraco Eu já quase caí Várias vezes Mas graças a Deus Não caí, né Então Aí a pior parte Que é muito Declive Aí o mozinho Termina E eu tô ajudando O mozinho Gente Pelo seguinte O nosso milho Tava passando Da hora de quebrar Sabe E como o mozinho Tem que manter Essa parte aí Carpida Principalmente Lá em cima Perto do Luiz O que que acontece O mozinho Falou assim Pra mim Ó Eu vou pegar Firme Na roçagem Vou vir roçando Deixar tudo Limpinho Aí sim Eu começo Quebrar o milho Mas gente E estragar o milho Aí eu falei Pra ele Falei Mozinho Eu vou te ajudar A roçar E você Já quebra o milho Já quebra o milho Aí no sábado Gente Ele fez bastante Serviço de manhã Tudo Outro serviço Que eu nem lembro Que tanto ele fez E depois do almoço Das duas horas Pra tarde Ele foi lá No milho Não mentira No domingo No sábado Ele fez outras coisas No domingo Das duas Pra tarde Ele foi lá No Na roça De milho Gente Ele quebrou Tudo Tá tudo Quebrado Agora Só tá os pés Lá em pé E a gente Vai ver o que faz Se vai ter que roçar Ou se o trator Vai tombar Daquele jeito Mesmo Mas enfim Valeu a pena Eu ajudar Porque agora Já não tem mais Perigo de perder O milho Entendeu Já Já quebrou Já tá tudo lá Tem um monte De bandeirinha Lá precisa catar O milho Agora que tá no chão Né Daí catar Também não vou Porque lá Aquele mato Lá Nossa Aquele mato Deus Ele Muito 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 Alto Gente Mas então Eu queria compartilhar Com vocês Depois A tarde A hora que eu saí daqui A tarde não É oito e Oito e quinze Mas ele sempre chega Nove e meia Eu cheguei bem adiantada Mas não vai adiantar nada Eu sou a primeira Que cheguei Mas é marcado Por ordem É Atendido por ordem De marcada Que é marcado lá Mas eu não tenho escolha Porque eu vim de ônibus Né E o ônibus era sete Se eu não pegasse o da sete Daí eu chegava atrasada Então melhor pegar O da sete Chegar adiantado Então eu cheguei aqui Bem adiantada Fui a primeira Mas eu vou ter que ficar esperando Mas Tudo bem Aí a hora que Depois que terminar Eu vou subir esse vídeo agora Depois que terminar A consulta Vamos ver o que ele vai falar Se ele vai pedir raio-x Tudo Aí eu vou Fazer outro vídeo E mostrar pra vocês Ai gente Tomara que ele me libera Né Tomara que ele me libera Não sei se ele vai pedir Raio-x Mas tomara que se pedir Já tá bom Que já pode trabalhar Né É isso gente Ó Beijão Paz e gratidão A todos Tá Opa Muito muito obrigado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Que boniteza Se der coragem Eu faço um pequeno tour Aqui em Amparo Mas não é que não dá coragem Não quero andar muito Tchau né Tchau 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 Tchau